Falta! Onde é que estamos hoje? Mais uma vez vamos de volta! Estamos de volta aqui ao estúdio do mecânica sobre rodas. Para quê? Para mais uma vez fazemos uma revisãozinha aqui autoledo com material da Auto Parts que eu vos apresentei há uns vídeos atrás. Aqui o óleo, os filtros e mais mais filtros e aqui com o meu mecânico preferido João Cruz do canal mecânica sobre rodas para já aproveitem já para subscrever o canal do João. O João anda um bocado parado mas ele prometeu que agora vai arrimicar aqui que só o param ao fim. Só o param ao fim. Vamos carregar, carregar, carregar forte. Aproveito que vim aqui fazer a revisão, depois a revisão que vocês podem ver aqui no canal do homem que ele põe tudo ao pormenor, como se faz. Passa lá que ele vai deixar o vídeo. Passa no canal do João. Bom, mas aproveitar que eu estou aqui e vou responder a umas perguntas que vocês me fizeram naquele vídeo que eu lancei que era quanto é que eu gasto por ano com o meu Toledo. Tem daí. À qual vocês me perguntaram, então nessas somas todas não contabilizaste o pagamento aos mecânicos? Contabilizei. Muitos de vocês não têm nada a ver com isso, mas pagam com o corpo. Há quem pague com o corpo. Há quem pague em dinheiro. Eu pago com proteína. 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 Agora, à sério, eu não contabilizei isso porque isso varia muito de mecânico para mecânico, de preço para preço, serviço para serviço. Poderá... De barriga para barriga. De barriga para barriga. De barriga para barriga. No caso do João, pá, um quilinho dá-lhe uns ítomos e tipo... Podes, depende agora da barriga. Se tiveres um mecânico com um tamanho mais coisa, mais generoso, já se calhar tens que arranjar dois potes daqueles. Mas, como eu estava a dizer, a revisão pode ser, pá, a última hora pode aparecer mais uma coisa que seja precisa e pode variar daí a não contabilizar. E também muitas das vezes, como vocês acompanham o canal, sabem que eu faço as revisões ou com o João, ou na C2 Racing, ou na DRP, e acabo por, em termos de YouTube, trocar isso por publicidade. Exatamente. É assim que funciona. Umas vezes faço eu na minha casa, porque trocar filtros e tal, eu não sei fazer nada de jeito, mas isso até consigo. E outras vezes faço assim em off-sino. Portanto, para pagarem esta revisão, toca ir ao mecânico sobre rodas, subscrever o canal, ativar o sininho... Pronto. Se vocês subscreverem o canal, o João não cobra nada. É esta tal troca de pagamentos que a gente faz. Outra coisa que vocês também me perguntaram foi, porque é que eu não contabilizei os pneus? Malta, estes são os pneus que eu meti, tinha 520 mil km. Eles têm agora praticamente 580 mil, e digamos que ainda vão fazer, se calhar, mais 20 ou 30 mil km. Ou seja, eu não podia incluir a despesa de pneus no ano, porque eu não troco pneus todos os anos. Estes pneus vão fazer aproximadamente 80 ou 90 mil km, que vai-me permitir trocá-lo a cada 2 em 2 anos. O mesmo com os discos. Eu agora recentemente mudei os discos de trás, como vocês vão-vos mostrar aqui. Pus, mais uma vez, os ATE PowerDisc com as pastilhas ATE. Mudei aqui os discos de trás, para ficarem iguais aos da frente. Lembrando que estes da frente são os de 380 mil. E os meus discos de trás, eu mudei-os agora aos 575 mil, 578 mil. E a última vez que eu os tinha mudado, tinha sido aos 390 mil. Portanto, João, com os discos de trás, tipo 200 mil km. Varia muito a condução. Tu fazes muito a condução de estrada. É sempre a frente, sempre a quinta. Exatamente. A condução é uma condução muito regrada, não é? Sim, sim, sim. Em termos de dias de carro. Pelo menos dias de carro. E económicas de carro. E portanto, sim, podem fazer. É muito relativo. A travagem de trás também é influenciada pelo passageiro, pela carga que tu metes. Eu entendo sozinho. Porquê? Porque eles têm um divisor de carga atrás. Portanto, em função da carga que o carro tem, trava mais ou trava menos. Mas mesmo à frente. Eu, pá, desfizio pastilhas. Eu faço. Vê-se pelos pneus. Sim, sim. É sempre em frente. O meu trajeto é margem sul, cintra. É sempre em frente, sempre em quinta. É como vocês me perguntaram. Então, e a embreagem? Malta, eu troquei a embreagem neste carro. Mas estava boa. Quando a gente trocámos o motor, a embreagem tinha 530 mil, mais ou menos. Estava boa. A única coisa que estava assim, mais desvestada era o aumento. Porque a embreagem, sim, com o carro reprogramado, não patinava, não soltava nada. Trocámos a embreagem, porque uma vez estávamos a tocar o motor. Preventivo. Que eu parti, quer dizer, eu parti o turbo e deixei partir o motor, pá. Mas isso... Isto saiu. É pá. Peço desculpa que o meu outro motor estava tão bom com 530 mil. Mas sim, a embreagem eu faço, ia fazer, na boa, 600 mil com uma embreagem. Na boa. Devia dar até se calhar mais. Tudo a manutenção, o custo da manutenção vem muito da parte da nossa prevenção. Sim, sim, sim. Daquilo que nós conduzimos. Se nós andamos em cidade, o Uber não pode ter a mesma manutenção que tem um carro que faz estrada. Ia pensar, é sempre para arranca, para arranca, curvas de intensidade. Vendo muito da forma como conduzimos, da forma como aceleramos, do próprio carro, de tudo isso. Portanto, é tudo misto de várias coisas. Pronto, malta. Este foi um vídeo rápido. Foi um vídeo para vos explicar algumas coisas, algumas perguntas que vocês me fizeram em relação ao último vídeo. Aproveitar que vou fazer a revisão aqui no Jono. O Jono depois vai-vos mostrar mais o pormenor e agora vou-vos dar a filmar para o canal dele. Respondi-vos a mais umas perguntas. Deixem-me nos comentários. Se tiverem mais perguntas em relação a este ou a outros carros, deixem-me nos comentários. Quando haver a oportunidade, a gente aborda. Tarzan aborda. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Gasol! Como dizem! Eu é Tonjo. Agora é pilhas. Pilhas! Fiquem bem e pilhas! Beijo! Tchau, tchau!